E sábado é considerado o dia oficial do Longão. É o treino de corrida em que os atletas se desafiam a correr distâncias maiores. Esse treino é fundamental para a evolução de todo corredor. E o treino do sábado passado foi especial. Foi o último Longão antes da Maratona do Rio, que acontece amanhã. Muitos natalenses já embarcaram e vão se desafiar na cidade maravilhosa. Eu aproveitei o Longão para falar com alguns corredores que, junto comigo, se prepararam para a Maratona do Rio com o grupo multidisciplinar do ortopedista Fábio Romualdo. Em dias de Longão, os corredores acordam antes do sol nascer e muitos já são vistos nas ruas da cidade ainda com o céu escuro. Cada um segue no seu ritmo de acordo com o planejamento do treinador para o seu objetivo. Tem gente que aproveita o sábado para correr 8, 10, 15 e até 36 quilômetros para quem vai encarar os 42 numa maratona. É puxado, mas a evolução vem a cada semana. Para quem vai participar da maratona ou meia-maratona do Rio, esse Longão teve a quilometragem reduzida. Quem treinou, treinou. Agora é o momento de se resguardar para a prova. Você não pode ficar parado para não perder condicionamento. E essas imagens aí, o último Longão antes da Maratona do Rio, finalizando esse processo. Finalizando não, né, Fábio? Que ainda vai ter avaliação pós-prova. Mas como é que você avalia? Como é que foi o desempenho dos atletas que abraçaram esse programa que você lançou há quatro meses atrás? O sucesso foi absoluto de resultado. Só que, como a gente falou lá da outra vez, a gente não basta parecer. A gente vai ter que provar para todo mundo que o resultado foi legal. Então, depois da maratona e da meia-maratona, a gente vai fazer todos os testes finais. E aí a gente vai fechar, colocar uma estatística legal. Mas no bate-papo com os atletas, unânime, todos melhoraram em algum aspecto. Ou muito, ou alguma coisa. Mas foi um sucesso total de resultado. Acho que está todo mundo bem animado, inclusive eu. Qual a importância de um programa como esse? Fala aí, o passo a passo, né? Que você vai lançar um novo para a meia-maratona de Natal, que também já está perto. É, a gente já está com as inscrições abertas. A ideia sempre aqui é você prender o atleta, fazer com que ele tenha uma mudança de ritmo de vida. E esse acompanhamento, ele é feito em todas as áreas do conhecimento do esporte. E isso vai fazer com que ele tenha adesão. Atleta sem adesão não adianta. Então não adianta você correr um dia só, ficar todo suado, feliz da vida e depois você voltar para o seu ritmo normal. A ideia do acompanhamento é prender essa pessoa durante esses três meses, né? Em qualquer nível de treinamento. A pessoa, um desafio novo que eu estou querendo nesse novo grupo, é pegar as pessoas que estão querendo correr a primeira meia-maratona. E assim, tem toda a questão do batimento cardíaco, do planejamento do treino, da importância do descanso, que faz total diferença no rendimento. E eu falo isso por experiência própria, faz total diferença mesmo. É, exatamente. O lema dessa segunda campanha nossa é mais que correr. O que eu quero dizer com isso? Não é simplesmente correr. É lógico, é um esporte super democrático. Você pega um tênis, se você quiser correr descalço, você vai, você corre e faz tudo de qualquer jeito. Só que existe o outro lado da moeda. É um lado científico. É um lado que estuda para você melhorar todo o seu rendimento em cima de estudos. Então, você vai fazer toda a parte laboratorial, a gente vai fazer toda a parte de monitorização cardíaca, a gente vai estar com profissionais de nutrição, de educação física, de fisioterapia envolvido nesse projeto, para que a pessoa, além de correr, ela faça algo mais do que isso. E aí, ela vai conseguir o objetivo dela com toda certeza. A do Carlos Cambuí também vai para o Rio, vai participar da meia-maratona, né? E, Cambuí, fala um pouquinho da sua evolução dentro desse programa do doutor Fábio Romualdo. Esse programa foi interessante porque eu corria meio aleatório para o planilha ser em cima do VO2. Depois que eu fui para o doutor Filipe Guerra, ele passou e eu agora em cima da frequência cardíaca. E melhorei muito. E também com a nutricionista, Michele Regis, isso me ajudou muito. E por acompanhamento do doutor Fábio Romualdo. E eu estou aqui com a Taciana Gonçalves. Ela que há um ano e meio se submeteu a cirurgia de gastroplastia, decidiu mudar de vida, perdeu peso e também participou aí do programa multidisciplinado do doutor Fábio Romualdo. Taciana, como é que foi a evolução nesse período? O que é que você achou desse programa? O programa é muito importante pelo grupo, né? A gente tem um apoio de ortopedista, de fisioterapia, de psicólogo. E todo o grupo nutricionista e todo o grupo para ajudar a gente a melhorar, já que eu decidi mudar minha qualidade de vida. O vício da comida, que não deixa de ser um vício, passou a ser um vício de corrida. Hoje, no dia que eu não faço corrida, alguma atividade física, bicicleta, me faz falta. Olha aí, você não vai para o Rio também, mas evoluiu nesse tempo de programa? Com certeza, diminui o percentual de gordura e o peso, estou tentando tirar o restante. Ainda tenho algum excesso para tirar e pretendo ir para São Silvestre. O que é que levou você a participar desse programa e qual foi a sua evolução nesse período de preparação? Oi, Juliana. É bem, a atividade física a gente sabe que é algo saudável, é unanimidade. Mas, como diz o ditado, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, não adianta a gente simplesmente decidir por uma vida saudável sem compreender os fundamentos básicos da atividade física, de fisiologia. Então, o trabalho proposto por Dr. Fábio, a meu ver, foi inédito aqui na nossa cidade e a gente teve um acompanhamento cardiológico, nutricional, ortopédico, de fisioterapia. Então, isso é muito importante para o desenvolvimento da atividade com segurança, para que essa atividade que se propõe ser saudável, ela não seja uma fonte de lesões, uma fonte de fadiga, de cansaço. Então, é muito importante a gente compreender a transformação do corpo, a evolução da atividade física e a minha proposta de participar do programa foi esse e fiquei muito satisfeito. Betinho, terminamos o processo praticamente, né? De treinamento para a meia-maratona e para a maratona do Rio. E agora, qual a dica do Betinho, assim, nas vésperas da prova? Agora é a parte de modelação, né? Organizar o percurso, diminuir todas as cargas de treinamento, organizar a alimentação, né? E aí faz a parte nutricional, que é muito importante nesse momento. O descanso, né? Principalmente o antecedente à prova. Então, praticamente, é modelar aquilo que o aluno fez, o atleta fez ao longo desses três meses, tanto na parte de disciplina, na organização do treinamento. Então, é a parte de se cuidar, porque aquilo que ele já tinha que fazer, ele já fez. Então, é a parte de segurar o treino e fazer com que a gente corra muito bem no dia da prova, que está agora próximo da gente fazer essa prova. Betinho, agora tinha muita gente da STI que estava participando aí do programa multidisciplinado, o doutor Fábio Romualdo. Foi toda uma questão de diagnóstico, de planejamento, né? Tanto na parte nutricional, da atividade física, você participou também. Qual a importância, como treinador de corrida, de um programa como esse, na sua opinião? Esse programa é importantíssimo, porque você vai vai desfrutar de vários profissionais que estão trabalhando diretamente com a atividade física, a nutricionista, o médico especialista esportivo, o próprio psicólogo, enfim. Vai fazer com que o aluno consiga visualizar que o treinamento, o FIA, a parte de treinamento, é algo científico. E algo científico é importante para que o professor, o médico, o psicólogo, o nutricionista, ele consiga fazer com que o aluno tenha uma melhor desinvoltura ao longo do seu treinamento.